Ah E aí Aonde você nasceu? Aonde você nasceu? Tome! 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 Olha aí, porque Vem! Vai! Vai! Nasceu? porém não tiveram assim ai 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 como se vai porque eles mudam do celular do player 79 75 mas cara é sério a casa vermelha o que que eu vou fazer velho os caras tão loucos vai pular na piscina vou sair daqui vou jogar snake legend que é melhor pra mim o palacinho do mcdonald uma vez eu passo meu recorde tá aí não acasSoft Coitadinho de porquinho. Virou carne de porco. Ah, meu Deus do céu. Fala daí, gente. Fala daí, gente. Vai dar cabum. Viu, cabum. Não. Volta aqui, dinheiro. Não. 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 Ainda precisa ter o troço do McDonald's ali embaixo, ó. Espera aí. Vamos ver uma coisa. Ih, cabum. Tá pegando um bonequinho. Que isso, gente? Ah, meu Deus. Sai um bonequinho embora. Que merda, velho. Sai um gatinho, mano. Que isso? Nossa, não pode nem chegar. O meu cabou. Nossa, que que é isso, pô? O seu servidor não tá caindo, né? É isso aí? Ai, cuzão. Eita. Eita, cuzão. Eita, estão caindo um monte ali. Eita, bichão. Ah, não. Eu acho que tá bom, né? É, tá bom.